Olá, boa tarde. As mulheres são a maior parte dos brasileiros endividados. Muitas vezes, chefes de família, elas são as principais responsáveis pelo sustento da casa e dos filhos. Empreender tem sido a escolha de muitas dessas mães. Hoje nós vamos falar dos desafios dessa figura que se desdobra e vem fazendo muito a diferença na economia do nosso país. Nossas convidadas de hoje são Raquel Dornelas, ela é analista da Unidade de Educação e Empreendedorismo do Sebrae Minas e Márcia Machado, empresária, influenciadora digital e moderadora do grupo Amor de Mãe BH. Boa noite para vocês, boa noite Márcia, boa noite Raquel, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindas aí ao Opinião Minas. Vamos falar da mãe empreendedora, da mulher empreendedora, mas vamos chamar atenção para essa estatística, né? Nesse país de endividados que nós estamos, a mulher é a maior parte desse grupo aí de endividados. Por que, gente? O que tem acontecido com a mulher? Então, hoje a gente tem no Brasil 52% das famílias chefiadas por mulheres, né? Em sua grande maioria aí são mães solo, enfim, que estão assumindo sozinhas a responsabilidade que devia ser de duas pessoas. Então, eu acho que isso aí já agrava bastante essa situação, principalmente nesse período que a gente está vivendo, né? De pandemia, pós-pandemia. É, e além disso, em momentos de crise, principalmente, né? A tendência é que a mulher seja a primeira a perder seus postos de trabalho, né? Na pandemia, por exemplo, 8 milhões de mulheres perderam seus empregos ou tiveram que deixar, né? Os seus postos de trabalho em função do fechamento das creches, do fechamento das escolas, né? De não ter como terceirizar esse trabalho, principalmente as mulheres, né? As classes sociais, as mulheres mais de baixa renda, elas não têm como delegar essas atividades, né? Então, elas tiveram que deixar os seus empregos e o que contribuiu muito para esse endividamento. E aí, por conta desse endividamento, de perder emprego, de precisar assumir as responsabilidades financeiras da casa, gente, vocês acreditam que foi esse movimento que empurrou as mulheres para o empreendedorismo? E a gente fala de empreendedorismo, mas tem a questão do empreendedorismo de necessidade também. Foi um de necessidade mesmo? A gente tem casos de oportunidade, por exemplo. Como que vocês analisam esse cenário? Então, eu acho que tem todos os casos, né? A gente tem a mulher que empreende por opção, porque quer ter ali mais controle sobre o seu tempo, uma gestão melhor do seu tempo. E a gente tem muitas mulheres que empreendem por necessidade mesmo, por serem, né? Perderem seus empregos ou por não terem mesmo essa rede de apoio que favoreça que elas estejam no emprego formal. Então, eu acho que tem de tudo. Mas, com certeza, esse período pós-pandêmico incentivou, sim, que muitas mulheres que perderam seus empregos tivessem como única opção o empreendedorismo. E quais os riscos da gente ir para esse cenário, ir para o empreender, às vezes sem a formação, sem fazer o dever de casa, porque a necessidade é imediata de alimentação, de sustento do lar mesmo, é imediata. Quais são os riscos de empreender sem preparar, Raquel? Olha, os riscos são de cair na estatística, né? De até dois anos depois que começa a empreender, a empresa vai fechar. E o empreendedorismo por necessidade, ele tem muito essa característica, né? Porque quando o empreendedor empreende por oportunidade, então ele identifica a oportunidade no mercado, ele faz um plano de negócios, ele faz a pesquisa, tem toda a jornada que vai conseguir passar, né? Então, ele vai fazer pesquisas, ele vai buscar fazer os benchmarking, analisar a concorrência. Quando é por necessidade, é aquela necessidade realmente urgente, né? De começar a produção de renda, de ter uma produção de renda. E aí não dá tempo de se preparar. Com isso, a não ser que se tenha muito apoio, né? Uma rede de apoio que é muito importante para as mulheres empreendedoras, provavelmente tem uma grande possibilidade de entrar para a estatística de fechamento desses negócios. E que rede de apoio que é essa, gente? Quais são as possibilidades que as mães e as mulheres têm hoje, por exemplo? Então, hoje o Grupo de Mães, ele é uma rede de apoio que fortalece muito o empreendedorismo, né? O nosso objetivo mesmo é que elas cresçam em rede. Conta para a gente do Grupo Más, conta como que começou o Grupo Amor de Mães, como que surgiu essa ideia aí para juntar essas mães para juntas empreenderem nesse caminho? Então, o Grupo de Mães, ele surgiu como uma rede de apoio materna mesmo, né? Era ali para a gente trocar experiências sobre maternidade, né? E devolver a coletividade para a maternidade, que a gente entende que é muito importante, né? A maternidade hoje, ela é muito solitária, né? A maternidade de antigamente, ela era uma maternidade mais coletiva, né? Hoje é cada mãe no seu apartamento, com um filho, no máximo dois, às vezes não conhece nem o vizinho da porta do lado. Então, o Grupo, ele nasceu com esse objetivo de devolver a coletividade para a maternidade. E a gente, né, se enveredou aí para o lado do empreendedorismo, através de uma enquete que a gente fez no Grupo, para saber o que as mães faziam da vida. E a gente descobriu lá dentro, naquela ocasião, quase quatro anos atrás, 2.500 empreendedoras de todos os tipos. A gente tinha gente que vendia doce, salgado, laço, cuidadora de doce, dona de pet shop, enfim. A gente tinha lá milhares de empreendedoras e a gente queria criar dentro do grupo uma cultura de uma mãe comprar da outra, de uma mãe consumir da outra. Então, a gente nunca pensou em ser feira, a gente nunca pensou em ser loja, a gente só queria criar dentro do grupo uma cultura de que quando aquela mãe precisasse de um produto ou de um serviço, que em vez dela procurar no Google, né, que ela procurasse dentro do grupo de mães e desse preferência para outra mãe empreendedora para fomentar realmente aquela renda. Dessa nossa iniciativa com encontros de empreendedorismo e com encontros de networking, a gente acabou se tornando uma feira de mães empreendedoras e acabou depois se tornando uma loja, que é a primeira loja colaborativa materna do Brasil. Como que funciona essa loja colaborativa? É um espaço com várias mães ali expondo seus produtos, seus serviços, fazendo essa comercialização, Márcia? Importante, o grupo só funciona aqui de BH? Porque às vezes alguém está nos assistindo aí no interior, em outras cidades, esse grupo funciona só aqui em Belo Horizonte? Não, na verdade, hoje, todos os canais do grupo falam para mais de 200 mil mães de todo o Brasil, mas a nossa força maior, ela está realmente aqui em BH, né, que é onde a gente nasceu. A loja, ela funciona, é como se fossem várias lojinhas dentro de uma loja só. Então, nós temos hoje um espaço no BH Shopping, no Shopping Del Rey, na Avenida Prudente Moraes 631, e dentro desses espaços, cada mãe expõe o seu produto e a gente faz um atendimento ali de forma cooperada. Então, é como se fossem várias lojinhas dentro de uma loja só. É um espaço super organizado, super bonito e feito, assim, pensado, preparado para acolher a mãe. Então, se a mãe quiser ir levar a criança dela, ela pode ir. Se a mãe quiser só deixar o produto dela e voltar para casa, ela pode... Tudo que é vendido de cada mãe é passado direto na maquininha de cartão daquela mãe. Então, se você compra na mão da Joana, passa na máquina da Joana. Se você compra na mão da Patrícia, passa na máquina da Patrícia. Então, aquele dinheiro, ele cai direto na conta da empreendedora. E a gente deixa até as fotos das mães, todas as mães que deixam seus produtos no espaço colaborativo do Grupo Amor de Mãe. Fica lá a fotinha dela para você saber exatamente de quem você está comprando, quem produziu aquele produto. Fica lá a foto da mãe com os filhos, para você ver que quando você compra no espaço colaborativo do Grupo Amor de Mãe, você está impactando diretamente na renda daquela mãe empreendedora e daquela família. Daquela família. Um excelente exemplo para outras mães aí fazerem, para outros lugares do país, do nosso estado. E aí, Raquel, a Marcia está trazendo esse exemplo para a gente, contando que elas faziam reuniões, tem um network de uma com a outra ali, de um grupo. E quem não teve essa oportunidade? A gente sabe que o Sebrae também tem um suporte muito importante para todo empreendedor. Como que funcionaria, por exemplo, uma consultoria com vocês, para a mulher, mãe que está nos acompanhando agora? Olha, já tem um tempo que o empreendedorismo feminino, ele vem ganhando formas. Nós temos uma pesquisa muito importante, que é a GEM, e ela vem trazendo que de todos os negócios abertos, há pelo menos cinco anos que vem essa pesquisa anual, todos os negócios abertos no Brasil, metade são de homens e metade são de mulheres. Só que, com as dificuldades, empreender já é um desafio para homens e mulheres. Só que, como a gente está falando aqui, para as mulheres ainda é mais desafiador, devido às questões estruturais da sociedade, de ainda sermos entendidas como as principais responsáveis pelos trabalhos de cuidado, que é o trabalho com os filhos, o trabalho doméstico, com os idosos da família, com os doentes da família. Diante disso, tem um número do IBGE que fala que a gente trabalha, numa média, 30 horas semanais a mais do que os homens, ou então o parceiro, a família daquela mulher. Com isso, ela se dedica 30% a menos no seu negócio, na sua carreira. Então, diante disso, o Sebrae, atento a essas questões, a tendência do crescimento do empreendedorismo feminino, criou um projeto que chama Sebrae Delas, e esse projeto trabalha tanto os pilares da capacitação em conteúdos técnicos e socioemocionais, porque isso é muito importante para mulheres e para empreendedores, trabalhar essa questão da coragem, do autoconhecimento, porque para empreender tem que ter muito autoconhecimento, né, Márcia? Muito. Porque vai enfrentar vários desafios e você tem que conhecer as suas potencialidades, mas trabalha um pilar muito importante, que é a questão da rede, porque a mulher, quando ela empreende, é muito importante que ela tenha essa rede de apoio, né? Então, o trabalho da Márcia é maravilhoso, porque ela coloca essas mães em contato, então, ainda que elas não consigam se dedicar muito aos estudos, né, ainda que ela não consiga voltar para a sala de aula, ou então a se dedicar a um curso online, esses grupos, eles funcionam como mentorias, né? Então, como aconselhamentos, se eu faço parte desse grupo e estou passando por um problema na minha empresa, no meu negócio, eu vou achar outra mãe que com certeza passou por esse problema, e ela já me mostra, assim, o caminho, né? Com a experiência dela, né? Então, eu diria que, para a mulher que empreendei, a mulher que está empreendendo, a importância, assim, vital de fazer parte de uma rede, né? Olha só, você trouxe aí para a gente essa estatística de que a mulher, me corrija se eu estiver errada, 30% dessas mulheres aí, elas dedicam menos o negócio delas por conta do cuidado com a família, é isso? Eu entendi, certo? A mulher, ela dedica 30 horas semanais a mais nos trabalhos de cuidado, gratuitos, né? Gratuitos com a família. Em relação a um homem que está empreendendo, por exemplo, né? E ainda assim, gente, eu quero até acrescentar esse ponto aqui, independentemente de ser mãe ou não, a mulher quando vai empreender, e até fora do empreendedorismo mesmo, mercado de trabalho formal mesmo, a gente está o tempo todo tendo que provar que a gente é boa, não é? Está sempre trabalhando mais, esforçando mais, porque até dentro da gente tem essa cobrança interna, vocês percebem isso? É, eu acho que a Raquel, ela falou um ponto, assim, que é muito importante. Quando a gente vive numa sociedade que entende o cuidado da casa e o cuidado com os filhos, uma responsabilidade da mulher, é muito mais difícil para a mulher, né? E a mulher, sim, ela se cobra muito, ela quer ser boa em tudo, ela quer ser boa mãe, ela quer ser boa dona de casa, ela quer ser boa empreendedora, ela quer ser boa funcionária, e realmente ninguém dá conta de tudo, né? Eu tento explicar para elas, não é você que não dá conta, ninguém dá conta, né? Eu falo com elas que em 1932, quando foi instituída a jornada de oito horas de trabalho semanal, a gente vivia um outro contexto social, político, econômico, onde subentendia-se, naquele momento, que uma pessoa trabalhava fora de casa e outra pessoa trabalhava em casa. Então, era uma outra configuração familiar, onde tinha uma pessoa trabalhando fora e uma pessoa trabalhando dentro. Então, nunca foi pensado que a pessoa trabalharia oito horas fora de casa e mais oito horas dentro de casa. A jornada de trabalho, ela não foi pensada assim, né? Então, quando a Raquel fala que a mulher dedica 30 horas a mais nos trabalhos domésticos, nos cuidados com a casa, nos cuidados com os filhos, do que o homem, ela tem 30 horas a menos na semana dela, na vida dela. Não é só para empreender, ela tem 30 horas a menos para ela, para o negócio dela, para o trabalho dela, para ela. Então, não tem como a gente querer competir de igual para igual com os homens no trabalho, no empreendedorismo, se as condições não são iguais. Se a gente está queimando a largada com 30 horas a menos. Isso não é justo. Não tem uma maneira disso ser justo. Então, quando a mãe escreve lá no grupo de mães assim, Ai, gente, eu não estou dando conta, eu estou cansada, estou estressada, eu estou surtada, tem que estar mesmo, porque ninguém dá conta. E da mesma forma que a Raquel colocou, a importância da rede é muito semelhante. A importância que a rede de apoio materno tem, que a mulher, às vezes, ela coloca um problema e ela acha que está acontecendo só na casa dela. Não é só na minha casa que está assim, aparece 70 mães. Gente, aqui em casa está igual, aqui é a mesma coisa, vou trocar meu filho com o seu. É a mesma coisa no empreendedorismo. Quando você está empreendendo em rede, você relata lá um problema, uma questão, ou talvez até uma solução que funciona para a outra. Um problema que a outra já resolveu. Crescer em rede, gente, é muito mais fácil crescer sozinha. Gente, então vamos ajudar a mulherada, as mães aí que querem empreender? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu quero falar com vocês sobre a questão do autoconhecimento, do que vocês estão falando de fato, na verdade. E vamos dar um passo a passo para essas mães que querem empreender? Pode ser que vocês me ajudam nisso? Claro. Ok, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente traz aqui um passo a passo para você que é mãe e que é empreender. Até já. Eu sou Nayara Romes, faço parte do grupo Amor de Mãe. Há dois anos, quando começou a pandemia, eu estava desempregada, meu esposo também. Nós temos cinco filhos, estávamos morando numa casa de um cômodo só, passando várias dificuldades de chegar ao ponto de não ter absolutamente nada de casa para comer a não ser fubá. Eu recebi uma proposta de começar a trabalhar como meio em serviços gerais. Eu aceitei essa proposta, no qual eu trabalhava uma vez por semana, toda quarta-feira, para ganhar 134 reais. Dessa proposta, veio uma oportunidade de abrir o meu meio. Eu comecei trabalhando como meio sem nenhum centavo em bolso. E aí as coisas foram alavancando. Hoje eu tenho uma conservadora chamada Evelessa, onde nós prestamos serviço na área de limpeza, na área de portaria, jardinagem, caixa de gordura. Também atendemos diárias, dentre outros. Eu faço parte do grupo de mães, aonde eu venho sendo abençoada, aonde o meu serviço tem sido prestado, e aonde eu tenho também conhecido o serviço de várias mães que, assim como eu, tiveram que se reventar durante a pandemia, outras que ficaram durante muito tempo ali, sem saber o que fazer, mas tomaram a decisão de empreender, e hoje nós estamos aí uma apoiando a outra. E é para isso que serve o grupo de mães. Não só para gerar rendas, mas também para indicar, para poder se posicionar e mostrar que a mulher tem sim o seu poder, de que junto nós podemos ir avante. Que coisa boa ver na era, né? A gente estava comentando aqui, a Neide é boa, que ela tem aí de falar, fala muito bem. E esse caso de sucesso da na era, na era é do grupo, não é isso, Márcia? É um caso de sucesso muito inspirador também, né? É, eu fico muito emocionada de ver, porque uma pessoa que na pandemia, né, estava vivendo com cinco filhos, com 134 reais por semana, hoje está com 10 funcionários, com uma conservadora. Então, é muito inspirador mesmo saber o poder que a rede tem de inspirar as mulheres e de fortalecer o negócio delas e de uma indicar a outra e de fazer esses negócios crescerem e acontecerem. E aí, a gente ficou agora, né, gente, de dar um passo a passo para o nosso telespectador. Hoje a gente está falando aqui sobre essa questão do empreendedorismo, das mães empreendedoras, de como que é começar esse caminho aí no empreender. A gente vai te dar esse passo a passo agora. A Márcia Raquel, Raquel do Sebrae Minas, a Márcia é empresária, influenciadora digital do grupo Amor de Mãe, que a gente já falou aqui no nosso primeiro bloco. E eu queria que vocês dessem agora o passo a passo. A mulher está assistindo agora, gente, é mãe. O que faz, Raquel, desse início aí para a gente? Bom, primeiro de tudo, conectem-se, né? Então, busquem grupos de apoio, grupos de fomento ao empreendedorismo, conheçam outras, busquem referências, né, outras mulheres empreendedoras e tenham uma relação de confiança para que elas possam, né, ajudar, né, como sponsors mesmo desses projetos que as empreendedoras se propõem. Busquem o Sebrae, né, porque o Sebrae está em toda Minas Gerais, aliás, o Sebrae está em todo o Brasil, então, certamente, na sua cidade tem uma unidade. Posso falar aqui o Instagram do Sebrae delas quanto Minas, então, lá a gente tem muito conteúdo, conteúdo técnico, conteúdo socioemocional, que é muito importante, né, assim, se conhecer, o autoconhecimento, ele é fundamental para quem quer empreender, então, esse, se eu posso dar, assim, dois conselhos, é, façam parte de grupos, tenham um network, né, conheçam outras mulheres e busquem se conhecer, das várias formas, seja fazendo um diário, seja fazendo terapia, seja, né, de quaisquer formas que vocês possam buscar o autoconhecimento, ele é fundamental para fortalecer e conseguir superar todos os desafios, que é essa jornada empreendedora. E muito do autoconhecimento do qual vocês falam é buscar entender o porquê que eu vou fazer aquilo. Por quem, né? Por quem? Por quem? Por quem eu estou fazendo aquilo? Qual é a minha motivação, de fato? Seria isso? Isso. E você mais, o que você diria para essas mães? Então, eu acho que a pessoa precisa de ter um mínimo de planejamento, porque nenhum negócio começa hoje e você vive dele amanhã. Então, se você já começa um negócio hoje pensando que ele tem que dar dinheiro para você pagar suas contas no mês que vem, isso aí está fadado a te gerar dor de cabeça, estresse e eu acho que o mínimo ali de planejamento, um plano de ação, a pessoa tem que ter uma calma de entender que o negócio precisa ser montado, precisa ter minimamente ali uma maturação e tudo para a pessoa criar essa expectativa, essa perspectiva de poder efetivamente viver daquilo. Então, eu acho que você tem que, se for possível a pessoa começar como um plano B ali, vou começar a empreender, às vezes a pessoa, eu quero largar o meu emprego para empreender. Calma, começa a tentar fazer as coisas paralelamente e ir fazendo essa mudança gradativamente para você também não colocar aquele peso em cima do negócio que está começando que muitas vezes o negócio começando ele não suporta. E é claro que você entrar, por exemplo, numa loja colaborativa que já está montada, que já está estruturada, que já tem um marketing, que já tem todo um funcionamento, é mais, é uma coisa menos arriscada. Não estou falando só a loja colaborativa do amor de mãe, não, tem N iniciativas colaborativas no Brasil, a nossa só é a primeira, mas tem várias outras aí no Brasil, então eu acho que a pessoa de repente também se associar a esses negócios aí que já estão funcionando, então às vezes a pessoa, vou dar um exemplo, a pessoa faz amigurumi, ah, eu vou montar uma loja de amigurumi, calma, acha uma loja primeiro, coloca os seus amigurumis para vender lá, tenta começar com negócios com um risco menor, para que o peso em cima daquele negócio seja menor também. Seja menor também, né? Bom, vamos fazer uma coisa diferente, a gente deu as orientações para as mães aqui, para as mulheres, as mães que querem empreender, mas a gente contou também que elas estão saindo bem atrás aí com 30 horas a menos nessa jornada semanal por conta das várias outras tarefas, quem está por perto, parceiro, parceira, família, quem está ali com aquela mulher do lado, como é que pode ajudar nesse processo? Então, a gente tem que trabalhar incansavelmente para trazer os homens, ou os companheiros, ou as companheiras, enfim, não importa, para o protagonismo na paternidade e para o protagonismo no cuidado com a casa. As pessoas precisam entender que filho é de responsabilidade dos progenitores e que a casa é de responsabilidade de todas as pessoas que nela residem. Então, enquanto a mulher tomar para ela essa responsabilidade, o negócio não vai andar, a gente precisa trabalhar incansavelmente nessa responsabilização dos homens, nessa responsabilidade que eles têm quando a mulher foi para o mercado de trabalho e foi dividir a conta no final do mês, o homem não veio para dentro de casa dividir as tarefas. Então, quando a balança está desequilibrada dessa forma, a gente acaba vivendo uma cilada. E se a gente não trabalhar essa cilada, as filhas da gente vão viver nela, as netas da gente vão viver nela. Então, é trabalhar para que as coisas realmente sejam equilibradas. Então, está dividindo as contas, divide o trabalho, divide o cuidado com o filho, e tem aquela mulher que fala assim, Raquel, ah, mas se ele lavar a vasilha, não fica do jeito que eu gosto. Deixa. Ah, mas se ele der banho no meu filho, não lava o cabelo do jeito que eu gosto. Deixa. Sabe por quê? Senão, ele vai fazer nunca. Nunca. Eu acrescentaria também, assim, isso é super importante, né, assumir as responsabilidades, mas a família inteira também que mora com aquela mulher, ela tem que entender as suas responsabilidades, né, os filhos, as filhas, né, seja quem, é aquela formação daquela unidade familiar, porque muitas vezes, Márcia, os homens sequer estão em casa, né, as mulheres, elas são cada vez mais responsáveis pelo sustento da casa, porque elas são cada vez mais mães solo, né, então, todas aquelas pessoas ali que moram naquela casa, elas precisam se responsabilizar. Então, por isso, assim, e outra coisa que a gente também não aprendeu a fazer muito é pedir ajuda, né, por isso, a importância da rede, não é só uma rede de apoio de empreendedoras, é uma rede de amigas, uma rede de familiares, de colegas, né, de formar esses pequenos núcleos que a gente possa contar e pedir ajuda, porque ninguém, como a Márcia falou no começo, ninguém dá tempo, ninguém dá conta de tudo e não tem que dar, né, porque daí que vem essa síndrome de impostora de a gente achar que a gente não dá conta, porque a gente está exaurida, estafada, né, e então, assim, pedir ajuda é muito importante. E entender que está todo mundo no mesmo barco, como você falou, uma vai lá reclamando, ah, tá difícil pra mim, a outra tá pra mim, tá pra mim, tá pra mim, tá todo mundo no mesmo barco, não é isso? A gente queria agradecer a vocês pela participação, Márcia, muito obrigada. Obrigada, Raquel, muito obrigada pela presença aqui, prazer receber vocês, viu? Uma boa tarde. Obrigada a vocês, boa tarde. Obrigada a você também pela companhia, uma ótima tarde, amanhã eu te espero às cinco e meia em ponto. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri